Olá, seja muito bem-vinda! Esse é o episódio do Mulheres Uou, aqui mulheres inspiram mulheres com as suas histórias e hoje você vai conhecer mais uma história de mais uma mulher que faz parte da comunidade Mulheres Uou. Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, segue o nosso canal, fica por dentro. Tem muitos episódios por aqui, toda semana tem uma história inspiradora, seja sobre história de vida, seja sobre negócios, seja sobre dicas importantes para o seu dia a dia, então não fique de fora. E lá no Instagram também, arroba Mulheres Uou, nós temos lá todos os conteúdos que a gente trabalha durante o ano todo na nossa comunidade. Nós estamos trabalhando sobre Deus, mente, corpo e negócios. E nessa semana, lá na comunidade é o Pilar Negócios, então fique por dentro, não perca nenhum movimento do Mulheres Uou. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é também uma integrante da comunidade Mulheres Uou. Ela conheceu a nossa comunidade já no ano passado, ela já fez parte do Desafio Mulheres Uou, que foi ano passado, faz quase um ano mais ou menos, e eu tenho certeza que ela tem bastante coisa legal para contar sobre esse movimento mais tarde. Então, quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, é Thais Cristina Kitsch, advogada, leiloeira pública oficial de Santa Catarina e São Paulo, e trabalha com a empresa 123 Leilões. Thais, um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. E hoje é o dia de a gente gravar o seu segundo podcast, né, porque você já teve uma experiência lá no evento Seja CEO com a gente, então estou muito feliz de ter você aqui. Olá, Jaque, muito obrigada pela apresentação. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar então um pouquinho da minha história, da minha trajetória de vida, falando um pouquinho das minhas conquistas e desafios, e com certeza estou aqui de coração aberto. Ai, que bom. Então, como você falou, eu já queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, contasse um pouquinho mais sobre a tua história, de onde que você é, como é que foi a sua infância, conta um pouquinho para a gente aí de algumas histórias que você acha que vale a pena a gente conhecer. Bom, eu sou natural de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, chamada Mondaí, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, então é uma cidade muito pacata, ordeira, né, mas toda a minha família mora lá. E fica longe daqui? Fica a 670 quilômetros, fica no extremo oeste de Santa Catarina, literalmente na outra ponta de Santa Catarina, eu costumo dizer. Porém, eu sempre dou referência que é perto de Chapecó, porque quando eu falo, ninguém conhece a minha cidade. Sabe que a minha cidade natal também é interior e também fica mais ou menos perto de Chapecó. E também ficam 600 quilômetros daqui. Exatamente, então sempre essa é a referência, né, do pessoal. Então, Jaque, desde a minha infância, né, eu me considero sempre, fui uma criança muito independente. Eu lembro que eu sempre arrumava meu cabelo para ir para o colégio. Com 5 anos, eu que fiz o meu topete de formatura. Sério? É, então, eu sempre soube me virar muito bem sozinha, né? A minha mãe é comerciante, então a gente tem um mercado lá na nossa cidade, né, eu tenho um irmão mais velho também. Até hoje tem um mercado. Até hoje tem um mercado, sim. E o meu pai, ele era caminhoneiro, a gente tinha uma transportadora. E quatro dias antes de eu completar 12 anos, ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Então, aquilo foi um marco muito grande nas nossas vidas, né? Ele ia ser a última viagem dele. Nossa. E estava vindo para o meu aniversário. Nossa. Então, foi bem uma época onde a criança, a menina, ela precisa ter uma referência do pai. Exatamente. Sabe? E hoje eu consigo perceber que aquilo nos afetou e, tipo, me afetou também em algumas, digamos, atitudes, algumas ações que a gente tem na vida adulta, né? Então, às vezes, traumas, crenças que a gente tem. Mas é importante sempre estar observando e identificar isso e tornar isso de forma consciente para a gente também não se machucar. Exatamente. E aí, quanto tempo mais você ficou morando nessa cidade do interior até que você... Como é que foi essa tua vinda para Floripa? Como é que foi essa tua adolescência? Tu ficou lá depois disso? Continuou lá? Terminou a escola? Então, eu passei a minha... Fiz o ensino médio lá. Fiz a faculdade também de Direito, uma cidade vizinha. Então, durante a minha adolescência, eu até gosto de brincar, que eu gosto de falar isso, que eu jogava futebol. Então, eu era atleta. Eu participei de vários campeonatos estaduais. Nossa, nunca te vi jogar futebol. Todo mundo que me vê e fala, nossa, tu nem tem cara para jogar bola. Mas fui artilheira, capitã de time. Olha só! Ganhei várias medalhas e troféus. Inclusive, me machuquei jogando bola. Aí foi onde que eu não... Não continuou. Não continuei mais. Aí, ingressei na faculdade. A gente tem outras prioridades. Mas eu lembro como era bom esse senso de equipe, de união, de vitória. Isso foi... É uma fase que não volta mais. Isso te inspirou bastante depois em todas as áreas da nossa vida, né? O esporte acaba impactando, né? Exatamente. É fundamental para ter algum hobby, né? Até nos dias de hoje, eu gosto de praticar esporte. Então, eu cursei Direito. E aí, teve outra questão também que a minha mãe... Eu atuei... Na verdade, trabalhei com a minha mãe... Logo depois que meu pai faleceu, com 14 anos, eu já ajudava a minha mãe no mercado. Então, até me formar, eu ajudava na parte financeira e administrativa do mercado. E uma das condições para eu... Para eu cursar, escolher um curso na qual eu ia fazer... Era que não fosse longe de casa. Porque ela queria que eu ajudasse ela nas responsabilidades. Exatamente. E aí, eu escolhi Direito. Aí, uma cidade vizinha, onde a gente ia uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar. Então, durante cinco anos. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Foram longos cinco anos. Me identifico super! Eu também... Era assim, eu estudava numa cidade vizinha também. Era uma hora para ir e uma hora para voltar. Era aquela bagunça no ônibus, tinha dias que era até divertido, né? Mas era cansativo, não é? Muito cansativo, muito cansativo. Mas, chegou então um momento, né? Que... E ainda eu namorava à distância. Nossa! Namorei seis anos com uma pessoa que morava perto de Porto Alegre. Então, nos via cada 15 dias. E aí, eram oito horas de ônibus para ir, oito horas de ônibus para voltar. É. Mas, faz parte, né? E aí, quando eu me formei, já aqui, aí eu decidi, tá, e agora? O que eu faço da minha vida? Mas, uma certeza eu tinha. Eu não ia ficar lá na minha cidade. Eu sabia que eu podia mais e que eu queria em busca de crescimento profissional e pessoal, né? Então... Só que eu sabia que eu não ia conseguir sair de lá sem algum emprego fixo, né? Certo. Minha mãe não ia deixar de sair de casa. Sim. Então, foi aonde... É... Meu sonho era trabalhar no poder público. Então, foi onde eu consegui, em primeira vez, uma entrevista na Lesk. Uhum. Em primeiro momento, eles foram muito claros que não tinha vaga. Uhum. De lá, eu fui para a casa do... Em Porto Alegre, do meu namorado. Uhum. Dei algumas entrevistas, ninguém me chamou. Depois, um tempo depois, me ligaram da Lesk, de um outro gabinete que eu tinha dado, que estava junto na reunião, me fazendo a proposta de trabalhar na Lesk. E aí, fiquei super empolgada, né? Aí, fiz todas as tratativas, né? Todo o processo ali. Exatamente. Tudo certo com o dia que eu ia começar, com o salário, tudo certinho. E aí, eu vi que ali poderia, então, ser a oportunidade de eu ir para outra cidade e começar a trabalhar. E isso era na cidade? Já era aqui? Já era em Florianópolis. Ah, tá. Aqui em Florianópolis. Então, aí, quando eu vim para cá, uma semana que eu estava aqui, eu vim com uma mala e morei, aluguei uma kitnet de 20 metros quadrados. Então, mas era o início, né? Claro. Era o início. E aí, o que pouca gente sabe é que quando eu cheguei aqui, uma semana depois, quando não era para começar a trabalhar, eu descobri que o emprego não existia. Meu Deus! Eu fui enganada. Um golpe. E aí, eu me vi sem chão. Mas você tinha feito a entrevista, aquelas pessoas já eram um golpe? Ou te ligaram depois, não eram as mesmas pessoas? Não eram as mesmas pessoas, mas estavam na mesma reunião comigo. Ah, que salafrários. E aí, simplesmente... Que absurdo! É, aí deram a desculpa que não podia contratar porque o aluguel estava sendo investigado, enfim. Nossa! Então, não sei o que, de fato, realmente aconteceu. Mas uma certeza tinha. Eu não ia voltar para casa. Ah, agora tu tinha que achar alguma coisa. Então, se eu voltasse, ia ser um retrocesso na minha vida, digamos assim, né? E aí, mas encaminhei currículo, já fui contratada novamente em um... Estagiei em um escritório de advocacia, aqui em Florianópolis. Que ano que era isso? 2015, hein? Foi 2016. Foi 2016 e eu vim para Florianópolis. Amiga, a gente tem muita coisa em comum. 2016 foi o ano que eu vim para Floripa também. Olha só. Me formei e vim para Floripa também. Aluguei um quarto na época. Pela internet, pelo Facebook na época. Aluguei um quarto. Aí eu lembro que o meu pai veio me trazer. E ele ficou desesperado. Ele disse que ele quase queria me levar de volta. Porque daí o quarto era bem precário. E tinham homens morando na mesma casa e eu não sabia. Então foi perrengue também. Aí depois eu consegui sair e morei num outro quarto. Daí numa casa de família lá na Agronômica, que é onde você mora agora, né? Exato. Eu morei ali. Então é 2016 também. Foi bem nessa época. Olha, bastante coisa em comum. Em comum. E aí, ok. Aí consegui emprego, tudo bem. A minha mãe até me ajudava financeiramente. Eu pagava meu aluguel porque eu não tinha condições. E chegou uma época, algum tempo depois, ela falou o seguinte. Olha, Thaís. Ou você começa a se virar ou você vai voltar pra casa. E aí, novamente, eu me vi num beco. Num beco que eu... Gente, voltar eu não posso. Então o que eu fiz, troquei de emprego. Consegui um salário melhor. E aí, sim, eu comecei a... E tudo isso mandando currículo. Indo atrás ali, né? Dos teus trabalhos pra te trocar desse emprego e conseguir esse trabalho melhor. Sim, com certeza. Aí mandei currículo. E aí, o segundo emprego em Florianópolis me trouxe muitos ensinamentos. Né? Foi... Pra mim, foi... Eu gosto de falar que foi um teste mesmo. Porque eu trabalhava com assessoria... Não, com direito trabalhista bancário. E um dos requisitos pra mim ser contratada era pra ter moto ou carro. E eu não tinha nenhum dos dois aqui. E eu tinha moto lá na minha cidade. Mas óbvio que minha mãe não ia deixar eu trazer a moto aqui em Florianópolis. E aí, enquanto isso, ok, fui contratada. Então eu visitava dez agências bancárias por dia. Minha região era de Biguassua, Criciúma. Nossa! Então, eu visitava tudo de ônibus. Então, o que eu fazia um dia anterior? Eu mapeava todas as agências bancárias do bairro. Eu ia até o local de ônibus. Então, eu pegava esses três ônibus pra chegar. E fazia todas as agências a pé. Meu Deus! E voltava. Faça chuva ou faça sol. Exatamente. E aí, o meu coordenador sempre me tinha como referência. Porque os meus colegas de outras regiões tinham moto e carro e nunca batiam a meta. E você batia a meta? Eu sempre batia a meta a pé e de ônibus. Então, ele me colocou como referência. E assim, já que a área comercial sempre esteve na minha veia. Sim. Né? Então, era isso que eu gostava de fazer. Porém, eu tenho muito jogo de cintura. Porque eu precisava falar com os gerentes de banco. Vender uma assessoria preventiva jurídica. Eu não poderia pegar a senha do banco e ficar lá esperando o gerente me chamar. Não. Então, eu precisava dar um jeito de ele me atender. É, intervalo de uma pessoa e outra. E outra, aham. Então, eu tinha um pouco de cara, um cara de pau, mas não podia perder tempo. E aí, tu conseguia fazer isso? Conseguia fazer isso. Então, sempre, eu também me destaquei nisso. E ele tinha, ele me tinha como referência nesse emprego, né? Porém, era muito cansativo. Imagina. Quanto tempo ficou nesse trabalho? Foram sete meses. Foi aonde que... Intensos. É, exatamente. Foi aonde que a minha mãe sugeriu de eu ir novamente na LESC. E aí, foi aonde eu consegui definitivamente um cargo público na Secretaria da Administração. Real dessa vez. Real, claro. E aí, também, foi aonde que eu consegui me estabilizar financeira, financeiramente, né? Então, tinha um cargo público, trabalhava menos horas, mas era algo que eu gostava de fazer. Então, trabalhei muito tempo na Secretaria da Administração de Santa Catarina, na Assessoria Jurídica. Depois, fui para o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, lá onde eu me especializei também em Direito Público. Fiz MBA em Listações e Contratos. Então, me especializei na área. Nessa época aí que tu se especializou daí. Exato. Então, eu era responsável por fazer parecer jurídico dos editais de Listações Internas do Tribunal. Entendi. Então, foi uma experiência muito boa. Só que aí veio a pandemia. Uhum. Foram três anos, quatro anos a pandemia, né? Dois anos eu fiquei trabalhando de casa. Home office. Home office. E aí, chegou o momento que você não tinha mais aquela interação com as outras pessoas. Uhum. E pra mim, eu hoje consigo identificar que pra mim ter um desenvolvimento melhor, eu gosto de estar no meio de pessoas. Tu precisava desse contato. De contato com pessoas, conversar. Porque gente que é comercial precisa desse contato físico, né? Exatamente. Meu marido fala isso, tá? Porque o meu marido é gestor de uma loja. E ele teve também, no início da carreira dele, ele mexeu com os sistemas, com o computador. E aí, era uma carreira também muito promissora, né? Existe muitas pessoas de sucesso nessa parte de TI e tudo mais. E aí, eu perguntava pra ele, às vezes, mas por que que tu não foi pro TI? Ele disse, Deus, me livre eu e um computador. Preciso de pessoas perto de mim. Então, como é importante a gente se conhecer, né, Thaís? Porque nem tudo é sobre dinheiro. Porque, às vezes, a gente olha pra algumas atividades, algumas profissões, e depois tu pensa, isso aqui paga mais. Então, eu vou fazer isso aqui. E aí, tu não se conhece como a Thaís se conhece. Ela entendeu que pra ela se desenvolver, que pra ela crescer, ela precisava desse contato, de interação com mais pessoas. Só que se você não se conhece, tu se enfia em qualquer trabalho, só porque tu precisa da grana. E isso acaba te definhando, assim. Você vai se omitindo, vai sumindo, brilho sumindo, né? Então, como é bom a gente se conhecer, inclusive, é por isso que na comunidade a gente trabalha o autoconhecimento, né, Thaís? A gente trabalha sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito. Porque se conhecer é o primeiro passo pra você ter sucesso em qualquer área de trabalho. Então, ainda bem que você teve essa consciência, né? Exatamente. E lá, eu percebi que eu poderia mais. Eu tinha muita energia e tava sendo desperdiçada. Então, eu tava... Eu queria fazer algo diferente onde que... Gente, o céu é o limite, né? Na área comercial. Então, foi onde eu tive... Tive que decidir sair do meu conforto e voltar pra área privada. Nossa. Foi, então... Como posso dizer? Foi outro desafio. Mais um desafio pra cumprir. Em que ano foi? 2022? 2021. 2021. 2021, eu saí do tribunal. E... E aí, após isso... É... Coisas do destino, eu fui trabalhar em um escritório tributarista. Onde a matriz fica no JK Iguatimi, em São Paulo. Hoje, eles estão no Brasil inteiro. E eu era responsável por fazer a região aqui de Santa Catarina. Então, eu visitava médias e pequenas empresas. Então, ali também eu tive que aprender um novo conteúdo, né? Me aprimorar na área tributária, né? Por mais que eu fazia também a parte comercial, né? Eu precisava dominar do assunto pra vender... Conhecimento, né? Exatamente. Então... Então, sempre estudando, né, Thaís? Sempre estudando, sempre se aprimorando pra não ficar pra trás. Exatamente. Então, eu gosto de dizer que eu sou muito adaptável. Então, eu não... Quando eu coloco alguma meta, eu vou, procuro fazer da melhor forma possível e alcançar ela, né? Então, ali também foi muito... Tive muitos aprendizados, novas amizades. Então, eu fiquei por quase dois anos, né? Antes de me tornar leiloeira. É, eu ia te perguntar como que surgiu essa paixão pelos leilões. Porque hoje eu vejo você falando na comunidade. Você já fez live com a gente, né? Já fez ali uma pitadinha do podcast, do evento. E você fala disso com tanto domínio, com tanto brilho no olho. Que eu queria saber como que te conquistou também. Acredito que tu vai contar agora, né? Essa história, mas eu tenho muita curiosidade de saber como que os leilões aí te conquistaram. Exato, exato. Então, eu tenho amigos que trabalham na área. E eu via eles comentando, falando sobre... Como eles conseguiram, de fato, alavancar na vida a partir do meio de leilões. De oportunidades que os leilões proporcionavam, né? E aí foi que eu aceitei o convite de trabalhar com eles, inclusive. Que eles têm a empresa... Com esses teus amigos. Exato. Que é a plataforma Um das Três Leilões. Então, ele já tem 15 anos de experiência, né? Na área de atuação de leilões em São Paulo. E aí eu fui responsável por abrir as operações aqui em Santa Catarina. Ai, que legal. Então, eu vi um caminho, assim, do que eu realmente queria. Porque eu queria ter... Ser empresária, eu queria ter, digamos, o meu próprio negócio. Ter a questão da liberdade geográfica. Sim. Então, hoje, os leilões são todos online. Pode ser de onde tu estiver, tu consegue trabalhar. Exato. Exatamente. Então, isso me brilhou os olhos e eu vi, sim, eu posso construir uma carreira brilhante nesse ramo. E isso foi em que ano? Foi em dois mil e... Dois mil e vinte e três. Não, dois mil e vinte e dois. É recente, né? Dois mil e vinte e dois, sim. Mas é muito intenso. Porque aí, novamente, né? Querendo ou não, era um mundo desconhecido pra mim também. Sim, com certeza. Então, eu tive que... Mais um passo. Mais um passo, né? Sempre se aprimorando, estando no meio de pessoas com know-how, né? Então, foi essa escolha que eu tive pra estar com eles hoje, né? Entendi. E desde então, daí, tu saiu daquele trabalho, do último trabalho, e começou a se dedicar 100% pra isso. E quando que você, de fato, Thaís, eu não entendo muito dessa parte, né? De leilões, eu não tenho esse conhecimento. Eu queria que você pudesse pincelar um pouco pra gente. Quando que você começou a realmente ter resultado, sabe? Entender, tá dando certo, realmente tô aqui pra isso. Porque, às vezes, a pessoa começa e demora um pouquinho pra ver ali o ritmo, o resultado, e acaba desistindo. Ou é porque você é muito determinada e você não para até você fazer dar certo, assim? Ou é um pouco dos dois, né? Eu vou até fazer um comentário pra todas as mulheres também que podem estar me assistindo, que a importância de fazer parte de uma comunidade de mulheres, né? Onde te dá ali o empoderamento, né? O fortalecimento da autoestima e da autoconfiança. Então, eu sempre digo que foi a partir do momento daquele desafio do ano passado, da Pâmela, que fez todo sentido na minha vida. Porque foi uma época que eu estava meio travada. Eu estava um pouco perdida. E aquele desafio... Te deu um norte. Me fez provar que, sim, eu consigo realizar todas as coisas que me é proposto, né? E também... Aquele desafio, ele me testou ferramentas que eu sabia que eu precisava melhorar em mim. Então, como por exemplo, criar um post no Canva. Sim. A gente, no primeiro desafio... Talvez se não tivesse aquilo, tu nunca teria se proposto a tentar, né? Exato. Porque o primeiro desafio nosso era criar um infoproduto em 10 dias. É. Juntamente com outras mulheres. Que elas não conheciam, né? Mulheres que, claro, às vezes conheciam de algum lugar, do Instagram, mas geralmente elas não se conheciam. E aí, o primeiro desafio foi esse, que elas tinham que criar juntas em grupo um infoproduto. Que depois... Aí, depois tu conta como é que foi, né? Mas conta como é que foi essa experiência. Daí, tu foi pro Canva, foi testar tuas habilidades que tu nem sabia que tinha. Isso, né? Fui estudar um pouquinho mais sobre marketing. Então, isso me forçou a criar essa habilidade e ver que não é tão difícil assim e que eu consigo fazer. Né? O segundo desafio foi prestar uma assessoria pra uma empresa. De alto padrão, né? Exato. E o terceiro foi realizar um evento presencial em 10 dias. Elas fizeram tudo isso, eu acho que foi, sei lá, em 40 dias, né? 40 dias. Todo esse rolê aí, gente. Em 40 dias com pessoas que elas nunca viram na vida. Exato. E aí, eu vi e falei, gente, é possível, sim, você conquistar as coisas quando você coloca meta e prazo. Então, a gente tinha meta e prazo. Então, a gente, eu dei o meu melhor naquele desafio. E falei, poxa, posso sim conquistar as coisas sozinha também. Então, aquilo foi fazendo várias viradas de chove na minha vida. Foi destravando. Foi onde eu decidi, então, fazer o meu perfil profissional de leiloeira. Ai, que legal. Foi a partir disso? Foi a partir disso também. E aí, depois disso, foi justamente isso. Tive mais autoconfiança e coloquei em prática todos os meus planos que eu sabia que eu iria conseguir alcançar. É, eu acho que isso é muito importante falar de desafios, né? Quando a gente tá... A gente é movida por desafio, querendo ou não, né? O ser humano é movido por desafio. Então, quando a gente tem, como a Thaís falou, um prazo, uma meta e você precisa fazer aquilo, você vai se comprometer. E é muito mais fácil quando a gente não tá sozinha. Quando a gente tem mulheres, quando a gente tem uma comunidade pra andar junto. Porque parece que é besteira, às vezes, dependendo da pessoa que nunca teve esse contato, vai achar que é besteira, que é bobagem. Mas a gente alimenta o nosso feminino com outras mulheres. E o que é o nosso feminino? É a nossa criatividade. É o nosso poder de execução. É realmente realizar aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, muitas vezes, sozinha, ela talvez até já tivesse pensado, ah, eu deveria ter um perfil. Mas daí ela lá sozinha, no meio da rotina, trabalho, e acabava deixando pra depois. Então, quando vem um desafio assim, que você se lança, você diz, não, eu vou fazer, eu vou fazer, dá certo. E você percebe que é possível fazer, que se você conseguiu dessa vez... Porque o que é legal dos desafios? É porque depois, é como aquele ditado, depois que você vê algo, não tem como desver, né? Então, depois que você se propõe a fazer algo e você consegue, você entende que você pode fazer com todas as áreas da sua vida. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer lá no meu trabalho, eu consigo fazer no meu Instagram, eu consigo fazer um evento, daqui a pouco um evento presencial sobre o meu trabalho. Porque se eu conseguir lá atrás, eu vou conseguir de novo. Então, é legal porque você vai destravando potenciais em você, você vai reconhecendo habilidades que você até então não tinha, por conta desses desafios. Por isso que estar em comunidade é muito legal, porque as comunidades geralmente te provocam esses desafios, te levam pra esse lugar de, eu vou fazer isso daqui, dá certo. Então, de lá pra cá, Thaís, você veio deslanchando nos leilões e conta pra gente como é que tá sendo essa tua experiência agora. E pra quem não conhece muito do mundo dos leilões, você quer trazer algumas particularidades aí dessa tua profissão? Então, quando eu comento sobre leilões ou, ah, eu sou leiloeira, muitos não fazem ideia do que seja. Ou já ouviu falar, ou não fazem ideia de como funciona. Exatamente. Então, justamente a ideia de trazer o assunto sobre leilões é essa questão de desmistificar o assunto. Porque, como a gente já tinha falado no outro podcast, é um mundo muito masculino. É verdade. E eu trazer isso pra outras mulheres, pode ser que encoraje elas a investirem também. Porque o leilão é uma fonte de investimentos, né? Então, pode ser uma oportunidade ali pra alavancar e pra conquistar a liberdade financeira que é o nosso sonho, né? Sim. E hoje, existem vários tipos de leilões, né? Leilões, na verdade, o que acontece? Hoje, a maioria se fala de leilões de imóveis, leilões de carros. Sim. Mas existe uma variedade de leilões. Pode leiloar tudo, praticamente. Então, tem leilões de equipamentos, de sucatas, de roupas, de joias, de obras de arte. Então, é um mundo muito amplo. Exatamente. Então, muitos me procuram também, gostariam de entender um pouquinho mais como funciona o mundo, né? Mas, hoje, por exemplo, quem gostaria de comprar alguma coisa de leilão, é interessante ter uma assessoria, uma pessoa especializada que possa te ajudar. Pra não se meter em qualquer negócio, né? Exatamente, né? Então, a minha função como leiloeira, né? A partir do momento que eu sou indicada nos processos judiciais, por exemplo, a gente faz análise do processo, a gente elabora o edital, que o edital vai constar todas as regras do jogo, todas as informações do leilão. Então, como é a descrição do bem, as formas de pagamento, se é à vista, se é parcelado. Deixa eu fazer um babado dessa parte, que você fez, acho que, um vídeo no Instagram falando sobre... Teve uma influencer que viralizou porque achou que levou um golpe lá no leilão e tudo mais, e que ela achou que o valor era uma parcela única e, na verdade, era parcelado. Isso existe mesmo? As pessoas se enganam porque não olham o edital ou talvez não tenham essa assessoria? Exatamente. Bem provavelmente, ela não lê o edital e as regras do leilão. Então, que ali fala como que é a forma de pagamento, né? E, assim, como era um leilão de gado, existem regras específicas para aquele. Diferente de um leilão de imóvel... Que tem suas regras próprias, né? Exatamente. Então, cada leilão tem as suas especificidades. Então, é muito importante ler o edital e entender como que funciona para não cair nesse erro, né? Nesse engano, né? Que ela estava reclamando, gente, se vocês não sabem do vídeo, né? A menina reclama que ela pagou ali, acho que era R$ 13 mil e pouco ali, ela deu o lance. E depois, ela foi ver, eram 12, 10 parcelas, né? É, ela achou que estava levando o boi por R$ 2 mil. Isso. Mas, na verdade, era R$ 2 mil a parcela de 30 vezes. 30 vezes, isso mesmo. Exatamente. Porque é a função... Existe uma regra lá específica que é o tempo do bezerro gestar. Entendi. E aí, tem aquelas... Esse tempo. Esse tempo para... Que aí vai constar para você vender depois o boi, algo nesse sentido. E ainda acho que era metade do boi, se eu não me engano. Imagina! É, então, existe várias histórias de leilões que você... Que a gente ouve, né? Então, vários mitos também, que as pessoas têm medo de entrar no leilão porque está ocupado, o imóvel está ocupado, por exemplo, né? Mas são questões que só quem está no meio, né? Quem conhece do assunto sabe que é mais fácil do que parece. E, por exemplo, se alguma mulher, por exemplo, tiver interesse agora, quer saber mais, qual que é o primeiro passo, realmente, para começar nos leilões? É procurar uma assessoria? Tem algum site? Por exemplo, a 123 é um site? É uma plataforma? Como é que funciona? Sim, exatamente. Hoje, para você que quer participar de um leilão, primeiramente, você precisa se cadastrar na plataforma do leiloeiro. E aí, você encaminha os documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de endereço. Lá, a gente aprova o cadastro. E aí, se você tem interesse em se habilitar em algum leilão, você se habilita e aí vai ter a primeira e a segunda praça. Então, a primeira praça, normalmente, é pelo preço de avaliação. E a segunda praça é com 50% de desconto. Tá. Então, praça significa que é ali o primeiro valor. É os valores? Os valores, exatamente. Então, se tem um imóvel que na primeira praça está valendo por 200 mil, segunda praça, com 50% de desconto, vai valer 100 mil. E quando que vai pra segunda praça? Sempre quando não... Quando não tem licitantes na primeira praça. Entendi. E aí, vai automaticamente pra segunda praça, pra tentar a venda. E aí, a importância, né? De, então, estar bem assessorado. Por quê? Existe... Vai ter que fazer uma análise daquele processo pra ver se existe embrólios jurídicos. Se não há... Se não há despesas de condomínio, IPTU, que você tem que pagar além do lance ofertado, né? Então... Isso, a assessoria vai ajudar a analisar. Sim, com certeza. Então, o que é importante também é você delimitar um teto máximo de até quanto você quer dar de lance naquele imóvel, né? E hoje, muitas pessoas estão comprando imóveis como casa própria, né? Ou como investimento. Sim. Né? Então, é uma ótima fonte de investimento pra quem... Que consegue por um valor muito mais acessível do que se for simplesmente comprar normalmente. Sim, porque é comprar abaixo do preço de mercado, né? Ai, que bom. Então, pra investidores, e muitos investidores me procuram também, é essa intenção de alavancar. Então, você é comprar com desconto e revender pelo preço acima de mercado. Uhum. É uma ótima oportunidade. Que legal. E você também já começou a investir daí nos leilões depois que você teve esse contato ou você não fez ainda nenhum tipo de investimento? Essa é minha... Essa é uma das minhas metas ainda desse ano. Não consegui ainda arrematar, mas eu já participei de cinco leilões. Cinco? E eu não consegui... E era de imóveis? Imóveis. Imóveis. Porque o que acontece, já que o que eu tô percebendo, que o leilão tá muito em voga hoje. Né? Muitas pessoas estão comprando imóveis pra moradia. Uhum. Então, qualquer 10% de desconto já é vantagem. Já é vantagem. Agora, pra quem faz investimentos, aí precisa calcular e fazer todos os cálculos... Um pouquinho melhor. Exato, vale a pena, né? Ou seja, depende da finalidade, né? De cada pessoa com aquele tipo de... Se é pra investir, se é pra morar, tudo vai depender disso. Do seu objetivo. Do seu objetivo. Qual é o objetivo que você quer comprar aquele imóvel? Entendi. E agora você trabalha de qualquer lugar? Sim, e recentemente, né? Consegui, então, eu tenho a inscrição de leiloeira em São Paulo. Então, mais uma conquista. Ai, que legal. Então, estou abrindo os horizontes pelo Brasil. É tipo OAB? Você precisa ter regional, assim, essa certificação? É estadual, é. É estadual? É o cadastro na junta comercial de cada estado. Entendi. E agora tu tem pra São Paulo também? Sim, então, vou fazer, realizar um trabalho lá também, né? Porque eu digo, Jac, que o leilão é um negócio. Não é só investimento, não é só economia. Precisa saber vender. Então, eu, como leiloeira, não basta eu ser indicada pra fazer aquele leilão e o leilão não ser efetivo. Eu preciso fazer que o leilão seja vendido. Que o apartamento... Que tenha resultado, né? Exatamente. Então, ter várias formas de divulgação, né? Uma divulgação ampla nas redes sociais, plataformas, né? Ter uma rede de investidores que... Com a intenção de comprar aquele bem. Sim. Então, assim, é um mundo, de alguma forma, comercial também. É isso que eu ia te dizer. O que você acha que aquela experiência lá da Thaís, novinha, lá no mercado, ajudando a mãe dela, você acha que impacta hoje na Thaís profissional de hoje? Totalmente. Então, a veia comercial está em mim e... Veio de família, né? Veio de família. Então, hoje, o mais importante é você sempre estar em busca de crescimento. Não se acomodar, né? Não se acomodando. Então, eu hoje sou muito grata por aquela menina que ajudava a mãe no mercado. Aquela menina independente, desde sempre. É, minha mãe muito rígida, muito durona, né? Então, tudo isso, de alguma forma, me moldou pra quem eu sou hoje. Com certeza. Porque tu teve várias oportunidades de desistir, né? De ter chegado aqui, deu de cara com um golpe já no início. E aí, ficou, foi pra cima. Depois, teve aquele emprego que teve que ir a pé. E todo mundo de carro. E você foi lá e bateu a meta e ficou. E depois foi transitando pra outros projetos, outros sonhos. Até que tu te encontrou, né? Na profissão que tu realmente gosta. Então, eu acho que é muito importante a gente reconhecer. Por isso que, quando as mulheres vêm aqui, a gente pede pra que elas contem a história delas. Porque a nossa história é a que molda o nosso método. Eu falei isso lá no evento Seja CEO. A nossa história, as nossas experiências moldam o nosso método. O nosso método de trabalhar. O nosso método de nos relacionar com as pessoas. Tudo isso tem um histórico dentro de nós, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso inconsciente. Que faz a gente ser a pessoa que nós somos hoje, né? Então, reconhecer que essa experiência que tu teve desde novinha. E que fez você uma menina muito independente. Uma menina muito... Tipo assim, eu não vou parar até isso daqui dar certo, né? Então, com certeza, é algo que te proporciona hoje ser a profissional que tu é. E continuar crescendo. E uma coisa que a Thais falou que é muito importante. Eu vejo isso muito nela. É a importância de você querer se aprimorar sempre. Se qualificar, continuar crescendo. Porque no mundo de hoje, as pessoas acham que por conta da tecnologia, por conta da internet, por conta da inteligência artificial, tá tudo bem. Elas não precisam mais de embasamento. Elas não precisam mais de conhecimento. E isso é um pensamento totalmente equivocado. Mais do que nunca, nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos estudar. Nós precisamos colocar a mão na massa. Porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai até um ponto. Mas ela não substitui nós. O nosso conhecimento. Ela não substitui isso que a Thais falou, que é olho no olho. É contato com as pessoas. Interação, relacionamento. Então, se nós não nos dedicarmos a isso, independente da nossa área, do tipo de trabalho que você exerce, você vai ficar pra trás. Não adianta querer botar desculpa na tecnologia, nas redes sociais. Não. Inclusive, se a gente for olhar para os grandes profissionais que hoje estão tendo na internet, é claro que existe, sim, uma porcentagem de... De que a gente sabe que não é bem aquilo, que não é 100% de realidade. Mas muitas das pessoas que estão fazendo sucesso são pessoas, cara, que a gente denomina até como nerd, né? Pessoas que se aprofundam naquilo, que dominam aquilo. Porque você só vai transbordar no digital. Você só vai transbordar no seu trabalho aquilo que você já sabe. Aquilo que você adquiriu de experiência. Então, não caiam nesse papo de que não precisa estudar. Thaís é a prova disso. Está sempre estudando, sempre se aprimorando. Não dá para se conformar em ser ok. Não dá para se conformar, como ela falou, em só exercer a atividade que o trabalho propõe. Não. Você precisa se destacar. Você precisa trazer resultado para aquilo que você se propõe a fazer. Então, acredito que isso é muito o que você faz, né, Thaís? Não se acomodar. Exatamente. E, aproveitando a sua fala, eu digo que esse ano foi um ano de muita reflexão e autoconhecimento sobre o que eu desejo ser e o que eu quero conquistar na minha vida, né? E, porque assim, sempre estamos em busca de um propósito. E como que a ambiência é muito importante. Então, a gente precisa estar mudando ambientes, elevando a nossa frequência e crescendo o game. Exatamente. Eu não vim na minha cidadezinha para... Eu vim na minha cidadezinha para vencer na vida, né? E, durante a minha caminhada, eu conheci muitas pessoas, né? Surgiram muitas oportunidades. Abriram muitas portas. Fecharam muitas portas, né? E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, e realizada com o meu progresso, né? Perfeito. Então, como é importante estar com pessoas certas e em ambientes certos, né? E, assim, eu até gosto de brincar. Hoje, eu já conheci muitos países. Lugares maravilhosos que eu nunca imaginei, né? Que hoje a minha profissão consegue... Te proporcionar. Me proporcionar. Que eu gosto desse dinamismo, de estar em lugares diferentes. Essa liberdade geográfica. Claro que eu... Porque eu sou solteira, não tenho filhos. Talvez isso futuramente possa mudar. Sim. Mas, num momento, é o que me deixa feliz e realizada. E que tem que aproveitar, né? E fazer. É o que te deixa feliz. Isso que você falou sobre a ambiência. Existe uma frase, e eu até compartilhei já no Instagram, que fala que quando uma planta, ela não floresce, você não poda ela. Você muda o ambiente em que ela cresce. Porque, muito provavelmente, assim como as plantas, né? Nós também somos assim. Nem sempre é nós o problema, né? Aliás, quase nunca é sobre nós o problema. Se a gente não está crescendo, se a gente não está, às vezes, prosperando, se nós não estamos sendo a melhor versão de nós mesmas, muitas vezes isso não é só sobre nós, mas sobre as nossas escolhas, inclusive e principalmente de ambiente. Porque é inevitável, até teve uma frase que a gente postou no Instagram do Mulheres do OU no ano passado, nessa época do desafio, que era mais ou menos assim, é impossível você conviver com mulheres criativas, executoras e ousadas, e em pouco tempo você não se tornar uma delas. Porque quando você anda nesse ambiente, com essas companhias, as companhias, os lugares, eles te moldam. E eles podem te arrancar ou o melhor, ou às vezes o pior de você, né? Então, eu também já passei muito por essa experiência de estar em ambientes que não tinham o melhor de mim. Me provocavam, inclusive, uma versão difícil de mim mesma, né? Mas quando a gente está num ambiente que te impulsiona, que te inspira e que te dá oportunidades, como você falou, e nós, quando estamos receptivas, com o coração aberto, vendo tudo como oportunidade, com certeza a gente tira mais proveito, né? Com certeza. Então, ainda reforça a importância do networking, né? Que eu sou apaixonada por fazer networking. E as pessoas banalizaram essa palavra, né, Thaís? Mas é muito importante. Com certeza. Conexões genuínas, reais, né? É, e você precisa, e a importância também de você estar com pessoas de sucesso, com pessoas bem-sucedidas, com pessoas que te elevam. Porque é nesse ambiente que você vai ver o que você precisa melhorar na sua vida. Ele vai te desafiar. Ah, não. Olha, estou nesse ambiente que eu vejo que eu preciso melhorar o meu inglês, né? Eu preciso aprender um novo hobby, ou estudar sobre outro tema. Então, pessoas, estar nesses ambientes te fazem evoluir e crescer. Então, por isso, a ambiência, estar com pessoas certas, eu acho que isso é fundamental. Faz toda a diferença, né? Exato. Tem aquele ditado que quando a gente é a pessoa mais inteligente da mesa, é hora de trocar de mesa. Exatamente. Então, você precisa se aprimorar pra subir de nível, né? E não sentir, né, Thaís? É importante a gente falar de não se sentir, às vezes, existem pessoas, mulheres que eu conheço, por exemplo, que às vezes, não, eu não quero participar de uma comunidade, eu não quero ir pro Mulheres do O, porque eu ainda não tô lá, eu ainda não empreendo, eu ainda não sei isso, aquilo. Mas é exatamente o inverso. Você precisa se conectar com essas pessoas pra você aprender o caminho. Eu, por exemplo, era CLT e comecei a empreender e comecei a ter o que a Thaís fala também, dessa liberdade geográfica, que era o que eu sempre quis. Queria ter mais tempo com meu filho. Queria ter mais tempo pra minha família. Queria ter mais tempo pra Deus, pra minha espiritualidade. E eu sempre quis fazer os meus horários, ter o meu próprio negócio. E quando eu vim pra comunidade Mulheres do O, lá em 2022, bem no início, e eu comecei a ver como que as mulheres faziam, e comecei a captar tudo o que elas faziam, aonde que elas iam, os eventos, o que elas estavam aprendendo, o marketing, o financeiro, tudo isso foi com o que fez eu, aos pouquinhos, trilhar um caminho que chegasse ali em 2023 e eu dissesse, ok, agora eu vou dar os meus próximos passos. Mas se eu tivesse ficado paralisada lá em 2022 e pensado assim, não, só tem praticamente eu de CLT aqui, porque era a realidade, só tem praticamente eu de CLT aqui. Essas mulheres todas empresárias, todas bem-sucedidas, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu não pensei assim, eu pensei, é exatamente aqui que eu tenho que estar. Então a gente não se sentir inferior, né, mas se sentir realmente, ter a intenção de aprender com essas pessoas, e não que elas nos intimidem, mas que elas nos inspirem, né, a ser melhores. Perfeitamente, é bem isso, inspirar. E eu queria que você deixasse falando em inspirar uma última mensagem que você queira trazer pra nossa audiência, pras nossas mulheres, do fundo do seu coração, que se você pudesse deixar só uma mensagem pra elas, de tudo que a gente falou aqui, o que você gostaria de deixar pras nossas ouvintes? Que você é mais forte do que imagina e mais capaz do que acredita. Arrasou, é isso aí, eu concordo 100%. Caís, muito obrigada pela tua participação, adorei conhecer mais a tua história. A gente tem muita coisa em comum, depois a gente tem que tomar um cafezinho. A gente tem muita coisa em comum, pra quem não sabe, eu também sou graduada em Direito, e aí também vim pra cá em 2016. E assim, a gente vai crescendo na nossa jornada e podendo inspirar outras pessoas. Tenho certeza que tu inspira muitos de nós. Não só com a tua história, mas com a tua delicadeza, tua doçura. Você é uma menina que além de linda de morrer, que ela é, tá? Lindíssima, eu sempre falo isso pra ela, ela é tão linda, mas mais do que linda, você é inspiradora por dentro, pela tua história, pelas tuas experiências. E a gente fica muito feliz de ter você na nossa comunidade. Ai, eu que agradeço, muito obrigada. E é justamente isso que você falou. Muitas vezes a gente inspira outras pessoas e a gente nem sabe. Então, como é importante o diálogo e esse reconhecimento. E que a gente tá ajudando, contribuindo de alguma forma com outras mulheres. É isso, é pra isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Pra inspirar, pra servir. Obrigada, tá? Obrigada, Jaque. E vejo você até o próximo episódio do Mulheres Uou. E vejo você até o próximo episódio do Mulheres Uou.